E você não quer corrigir você mesmo porque você sabe que é isso? Não. Eu nunca vi algo assim, isso é uma coisa sensacional. No entanto, a componente ao vivo acaba por ser sempre importante, ser um ingrediente importante para conseguir determinar o que é que tem ou não valor. Em pré-live temos que nos limitar aqui, que são as informações que temos dentro da Griforosa dos Jogos, confundir alguns dados estatísticos, alguma correlação entre um estilo de jogo e outro perante as condições da terra batida. E é isso que nós temos feito. Tem corrido bem, o saldo é positivo em Roland Garros. Não se esqueçam que temos duas entradas a longo prazo ainda a decorrer. Vitória do Djokovic no Roland Garros masculino e Vitória do Zabalenka a 6,5 no quadro feminino. Claro que, para quem não o viu, no final deste vídeo deixarei este vídeo das previsões para perceberem o raciocínio por trás das entradas. No entanto, deixarei para vocês depois fazerem a vossa análise. No entanto, são duas entradas que ainda estão a longo prazo por decidir e que pode aumentar ou reduzir claramente. Em termos de lucro neste Roland Garros. Passamos então aqui para o primeiro jogo. O jogo entre o Unishioca contra o Sabotwilt. Estes jogos escolhi porque não concordo sinceramente ao do Sabotwilt. 1,57 é verdade que venceu o Metzfedef. Vem de uma vitória frente ao Pela por 3-1. Nos últimos 5 jogos que fez, a Roland Garros venceu todos. No entanto, tem aqui 3 jogos que foi a melhor 3-7 e tem 2 que foi a melhor de 5. E nos jogos da melhor de 5, o Sabotwilt perdeu pelo menos um set. E acredito que poderá perder uma vez mais contra o Unishioca, um jogador esquerdino. E como vocês sabem, os jogadores esquerdinos, por cima do jogo, bolas muito espináveis para cima do corpo. Terá claramente tempo de antecipação e reação. Acredito que o Sabotwilt, mesmo assim, poderá acabar por vencer o jogo. No entanto, não concordo de modo. O 57 é o primeiro jogo entre os dois. Vai haver aqui um período onde claramente os dois jogadores vão ter que se adaptar ao estilo do jogo do adversário. E acredito, sinceramente, é mais fácil de adaptar-se ao estilo do Sabotwilt do que o Unishioca. É mais difícil encontrar os jogadores esquerdinos no circuito. É verdade que tem uma estrutura baixa no Unishioca. Mas, no entanto, tem uma forma de servir interessante. Bolas muito no high-section. Atrar o jogador fora do corte e finalizar para o lado contrário. Dificultando, claramente, o preenchimento do corte por parte do adversário. Em termos de mercado para esse jogo, over 36,5-72. A pensar, três setos longos ou então no 4-7, que é aquilo que eu estou mais convencido. Que esse jogo, à semelhança dos jogos anteriores, não será resolvido apenas e só no terceiro set. Se for, vai ser setos cumpridos. A não ser que um dos dois jogadores esteja muito abaixo daquilo que já apresentou aqui em Rolando Garros. Depois partimos para o Borno de Choritz para jogar contra o Hedges Berry. O Hedges Berry ganhou em Perugia em 2022 por parciais de 6-4 e 6-3. O Borno de Choritz vem de uma vitória frente ao Frederico Cori por 3-1. E mais recentemente venceu o Pedro Cachim por 3-2 em 4 horas e 25 minutos. E um jogo que estava complicado para o Borno de Choritz. No entanto, a questão física e a questão mental prevaleceram do jogador para o Atar. O Hedges Berry vem de uma vitória rápida frente ao Draper. Ganhou o primeiro set por 6-4 e depois o Draper desistiu por problemas físicos. E depois venceu mais recentemente o Alex de Menor por 3-0. 6-3, 7-6 e 6-3, 12 horas e 47 minutos. Em termos de jogo, espero uma vitória do Hedges Berry. E aqui vou ser um bocadinho mais usado. Eu vou entrar no Hedges Berry, menos 2,5 a 85. Há de perto de uma vitória em 3-0 ou 3-1 para o jogador argentino. Partimos para o próximo jogo. Jogo entre o Francisco Trondolo e o Terro Lufrit. E sinceramente não compreendo as odds neste jogo. Para mim o favoritismo devia ser dado ao Francisco Trondolo. Se for pelo ranking, percebo. E se for pela terra batida, não percebo. Porque o Francisco Trondolo é mais jogador em terra batida do que o Lufrit. Se esse jogo for tempido duro, concordava e até achava que era modo alta. Em terra batida, até é modo baixa para o Fritz. E o Fritz se enfrentou a alguns problemas de frente ao Reder Canes. E até o Reder Canes começou a ganhar o primeiro 7x6-2. Além disso, eliminou o último jogador francês que ainda estava no torneio. Depois, para quem viu a entrevista em corte, ele mandou calar o público e voou uma assobia dela monumental. O público não vai te esquecer. O público vai fazer questão de marcar presidência neste jogo contra o Fritz. Fazer fritar a cabeça, como a gente costuma dizer. Colocá-lo claramente com as emoções à flor da pele. Menos concentrado no seu jogo e mais concentrado que aquilo que é o barulho que vem do público. E acredito, sinceramente, jogando contra o Francisco Trondolo, que venceu 3x1-1, venceu o Walkman por 3x0. Tem jogado bem. É a superfície que ele prefere em relação às outras. Minha aposta só pode ser uma e é a vitória do Trondolo. A 2x10, no entanto, pode ser um jogo cumprido. Pode optar por 38,5, 56,5. No entanto, em relação ao total de jogos, vou ficar de fora e ver o jogo. E caso seja interessante entrar para cobrir uma maior entrada do Francisco Trondolo no jogo, aí poderei optar pelo Overgames. Até receber algum feedback do Trondolo, não vou fazer então essa entrada no total de jogos. Ficarei apenas pela vitória a 2x10. Depois, passamos para a 2x10, Alessandro Rova contra a Biada Maia. Jogo, para mim, favorita-se, claramente, a Biada Maia. Venceu os últimos dois jogos em 2017, um em Piso Duro e outro na Terra Batida de Praga. No entanto, isso vale o que vale. No entanto, a Biada Maia venceu a Schneider por 2x1. 6x2, 7x5 e 6x4. Venceu até a Dejanamaia. Perdeu com a Calendina em Roma, mas venceu a Osório, venceu a Linério. Alessandro Rova vem de uma derrota em Roma, frente às Geórgia, jogadora da casa. No entanto, ganhou a Automóvel por 2x1 e, mais recentemente, venceu a Fritzman por 6x2 e 6x0. No entanto, por ser um estilo de jogo diferente, uma escaradina, uma boa servidora, a KV de Calendina vai enfrentar muitos problemas nesse jogo. Acredito que, mentalmente, a Biada Maia é uma jogadora mais estável. Aqui, acredito que, principalmente através do capítulo do serviço, vai ser mais difícil quebrar a Biada Maia do KV de Calendina nessa superfície. No entanto, tem um jogo equilibrado. No entanto, confio muito mais naquilo que é a capacidade mental, física da Biada Maia do que da Alexandrova. E Alexandrova, como vocês viram, os jogadores ucranianos e russos têm recebido um séptimo preso por par do público francês. E isso pode ou não pesar a favor da jogadora brasileira. No entanto, vou ficar a favor da Biada Maia. Neste momento, não é que é por menos 1,5, 1,85. No entanto, reconhecendo que isso pode ser um jogo que pode cair para o acabão dos lados. No entanto, confio mais na experiência e naquilo que é o estilo de jogo da jogadora brasileira. Partindo-se para o jogo da Mirra Andrieva. E voltando uma vez mais ao vídeo de previsão, a Mirra Andrieva, no circuito feminino, era a jogadora que eu coloquei como dar course feminina. A jogadora que podia surpreender e chegar à segunda semana de Renan Garros. E a verdade é que chegou. Vai jogar contra a Corigal. Por si do jogo, semelhante à forma como as jogadoras pretendem abordar. Claro que aqui a pressão está mais do lado do número 6 mundial, a Corigal. E a Corigal é uma jogadora que cochila mais. Vem de uma boa vitória, por exemplo, à Greber. No entanto, a Andrieva venceu 2-0 a Parry. Nos últimos 5 jogos, feito qualifying. E não perdeu nenhum set. Por isso, está num excelente momento de confiança. Está a jogar muito bem. É uma jogadora muito intensa. Uma jogadora que tem 16 anos, mas tem uma grande maturidade já em corte. É uma jogadora, mesmo quando enfrenta situações de breakpoints. Ou tem uma situação para dar break. Uma jogadora que mantém-se muito neutra. Não é uma jogadora que cochila muito em termos de emoções. Uma jogadora que mantém-se alineado. E isso é muito importante em zonas de maior pressão. Já a Corigal é uma jogadora que cochila mais. Uma jogadora que já mostra mais as emoções. E olhando e sabendo que vai ser o que tem a jogar entre as duas. Hoje, acredito que vamos ter aqui um jogo muito equilibrado. E por isso, não concordo com esta odd. A Corigal 1-72 ficará aí do lado da Mirra a 2-0-7. No entanto, é um jogo complicado. É um jogo que pode cair para qualquer um dos lados. Depois, Efimilova contra a Day. Jogo que vai ser ali por volta da hora de almoço. A Day venceu o Metzine Kids. Venceu a Maranobrig. Venceu a Bulgaro e a Jakubovic. Isso tudo em Nova Lingarroza. Já fez 5 jogos. São 5 vitórias. Perdeu apenas 2-7. Um frente a Medezine Kids e outro frente a Vanillezian. A jogadora russa. No entanto, a Shmidlova vem do bom percurso. É verdade que fez aqui um ITE. Vem de um torneio em Florença. E tem já 2 jogos em Nova Lingarroza. Venceu o Poder Martov por 2-0. E venceu a Bolsova. Zadonov por a jogadora espanhola por 2-0 também. Pelos parciais de 6-3 e 6-4. A Shmidlova está a jogar muito bem. Para mim, olhando para aqui que eu registro as jogadoras em terra batida. É verdade que a Day só tem mais rota nos números de 10 jogos. Frente a Starout 7. No entanto, são circuitos diferentes. Normalmente a Day participa mais em ETFs. Cateria mais Challenger. A Shmidlova já mantém-se mais vezes no circuito de WTA. E essa diferença de adversários. 9 vitórias em 10. Onde 5 delas são em Longarroza. E ter que enfrentar as jogadoras dentro do seu estatuto. Não pode ser equiparado a uma jogadora mais chique de logo. A Shmidlova que joga a Madrid. O que quer dizer é que a Shmidlova está habituada a jogar com as melhores jogadoras. Dentro do circuito de WTA. A Day está muito mais habituada ao circuito inferior. E isso acredito que pode ser interessante para explorar em live. Aqui que é a qualidade e capacidade da Day. Da Kyler Day. Mas, na minha opinião, vou focar-me na vitória da Shmidlova. A 85 a longo prazo. A experiência, a reverência e a capacidade. E a diferença de qualidade que vai ser refletida em corte. Acredito que a Shmidlova tem mais capacidade. Mesmo que ganhe o 2-1, tem mais capacidade para aguentar uma situação de break. Uma situação onde está a servir para não perder o set do que o contrário. Porque aqui o peso, o palco é o outro. Pois, com o Ciaretto contra a Pera. E é todo, não concordo com o Ciaretto. O Ciaretto vem de uma vitória frente ao Walter por 2-0. 6-2, 6-3. A Pera vem de uma vitória frente à Vequitos por 3-6, 6-4 e 6-3. Venceu contra a Veite, venceu a B-Head, venceu a Shunk. Em termos de confronto direto, a Pera ganhou o último jogo que fizeram em Terro Batido em 2022 em Budapeste. Por 2-0. Parciais de 6-4 e 6-3. A Pera está agregando muito bem. É uma jogadora esquerdina. Bolas são muito depinadas. Descubriam muito bem na zona T. Abrir também, no lado das vampais do Molo, abrir o ângulo. Dificultar claramente a resposta e colocar a jogadora fora do corte. Parece-me que aqui vai ser uma jogadora tendencialmente defensiva. Tentar colocar a bola no outro lado, dar a iniciativa do ponto à Pera. E a Pera, acredito que se fizer um jogo tão bom como fez contra a Vequitos e contra a Conta Veite, mesmo enfrentando situações de breakpoint, mas uma jogadora consciente a saber o que quer dentro do corte e não se deixar ir pelas emoções, acredito que essa Pera, ao modo 2-0-5, tem muito valor, na minha opinião. E será a aposta que eu vou registrar aqui no ponto de break. Por último, ainda menos importante, jogando Andriesco e Atsurinko. Ah tá, dois jogadores que já se empreendaram por duas ocasiões. No entanto, uma na Fed Cup e outra no início de Fevereiro deste ano. No entanto, acabaram os dois jogos por presidência da Andriesco. Na Fed Cup, no terceiro set, quando Andriesco perdia por 4-0. E na Tailândia, no segundo set, quando Atsurinko ganhava por 4-0 também. Por isso, aqui parece que temos aqui um conflito. E parece que, principalmente em piso duro, a Andriesco tem tido muitas dificuldades em enfrentar essa jogadora Atsurinko. E a Atsurinko tem uma particularidade que já veio público. Ela quer ganhar todas as jogadoras russas em corte. É uma questão de tentar mostrar a sua força em corte. Principalmente contra esses jogadores. No entanto, Andriesco não é para quem chamava nesta batalha em corte. Porque a Andriesco é uma jogadora canadiana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas só quis colocar esta informação porque acho que é relevante ser a principal fonte de energia da Atsurinko. É querer vingar-se em corte de todas as jogadoras russas. Falo que bom. No entanto, o que eu vou sugerir aqui? Parece-me que vai ser um jogo relativamente duro para ambas as jogadoras. Eu, honestamente, a única coisa que vejo aqui de valor é a da Atsurinko. Porque é um modo alto. A Atsurinko tem vindo a jogar muito bem. Nos últimos 5x0 tem uma derrota frente à Sveteca em Roma. Já a Andriesco, nos últimos 5x0 tem 3 derrotas. Duas galas interabatidas frente ao Anki e frente à Vondrachova. Ganhou a Zarenka, mas foi um jogo difícil. Ganhou a Navarro, mas também foi 6-1, 6-4. Mas para quem viu, o Sveteca teve um break atrás. Depois recuperou quando a adversária subiu para 5-3. E parece-me que aqui a Atsurinko, se estiver ao nível capaz de controlar a Lauren Davis. E além disso, beneficiou da descenca de Lauren Davis, que na entrada foi devolvida. Mas seria vencedora, porque a Atsurinko ganhou o primeiro set por 6-3. E já tinha dado break no segundo. Mas as casas de apostas já sabem como é que é. Não pagaram. Nem tem uma Kredjikov, uma jogadora que já ganhou a Lungar Rose. E a minha aposta aqui é a vitória da Atsurinko. A 2-0 a 2-0-7. Sei que são odds sempre ali a rondar o 2. Por isso, vocês que filtrem, escolhem as entradas que realmente vocês acham de valor. As que vocês não sabem, se têm ou não têm valor, descartam. Isso aqui é apenas um ponto de break mais longo. Porque há muitas oportunidades. Agora, claro que são os jogos que vai 50-50. Ou vá para o nosso lado ou vá para o lado contrário. Não há como. No entanto, analisando o perfil dos jogadores, das jogadoras, as condições de jogo. E, contrastando aqui o estilo de um jogador e de outro, parece-me que as entradas que eu recomendo aqui, na minha opinião, são aquelas que têm valor a longo prazo. Com base naquilo que também é a experiência do mercado, a experiência do circuito. Principalmente um grande palco, onde o público francês, o ambiente, acaba por ser muito participativo. O público faz. É quase o terceiro jogador. A gente no futebol diz que o décimo primeiro jogador aqui é quase como se fosse o terceiro jogador. É quase como um jogador que estivesse a jogar contra dois. Pessoal, este foi o ponto de break. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as suas notificações. E vemos-nos numa próxima oportunidade aqui em Romulo de Arroz.